Já fica o desafio, hein? Marca ele aqui, quero só ver. Então, galera, tamo aqui na praia. Aí, refletou novo. Sinistro demais. Se liga, a gente vai fazer um negócio hoje, que eu sempre tive curiosidade, e provavelmente você também. A gente vai inverter a posição da corrente, desse jeito aqui, ó. A gente vai pegar a relação, vai montar do outro lado, e a roda a gente vai inverter. Ou seja, acredito eu, que ela vai pedalar pra trás, de um jeito funcional. Com certeza. Tá ligado? Vai ficar muito engraçado. Eu acho, né? Isso, a ideia é essa, tipo, tô pedalar pra trás mesmo, tá ligado? Acho que se você soltar o pedal, ela vai continuar pedalando. Não, eu acho que se a gente parar de pedalar, pra trás não vai funcionar. Pra frente não vai funcionar, e aí quando tu... Pra frente seria o fake, você ia ter que pedalar. É, peraí, peraí. E inverter. Não, pra frente vai ser como se fosse a relação solta, assim. Não, vai ser fake, igual você pedalando pra trás. Ô, porra. Vai ficar pedalando. Pra trás vai ficar. O que vocês acham, galera? Deixa aí sua opinião aqui nos comentários aqui, antes de acontecer isso aqui. Pra gente... Pra gente ver aonde que vai parar isso aí, mano. O que você aposta que vai acontecer? A gente vai pedalar pra trás? Qual vai ser? Deixa aí, eu não tenho ideia. Vamos nessa, vai fazer aqui. Peraí, eu acho que a gente entendeu. Então, quando a gente... A gente for com a bike pra frente, do jeito que a gente tá acostumado a andar, Vai ser como se a gente estivesse mandando fake. E aí, quando a gente for de fake, ela vai ser como se fosse free coast. E aí, se a gente pedalar... Aí você embala. De fake, como se tivesse de cassete, você vai embalar a bike. É isso. É isso que vai acontecer. É exatamente. Então é isso que a gente vai fazer agora. Boa, moleque. E agora, mano? Fudeu. Porra. Fudeu muito. Fudeu pra caralho, mano. Peraí, vamos nessa. Bom, como vocês bem viram ontem, ficou meio difícil de terminar o serviço lá na pista, Porque os rolamentos da central saíram junto com o eixo. Aí, deixei aqui pra vir no outro dia. E fiz aqui em casa. Se liga. Pronto. Tá montada pro outro lado. Agora. Não parece diferente, né? Se liga só. Qual que é a tua aposta? Será que dá pra andar? Precisa de quê? Diz aí pra mim o que que a gente precisa pra andar com a bike assim. Se você sabe a resposta, eu vou opinar o seu comentário. Aí, chegando na pista, hein? Baiquinha tá como? Daquele jeito, ó. Vamos ver no que que dá isso. Ó, a gente não andou ainda. Não dei nenhum olhar. Nem subi na bike. Pra gente poder ver qual é a reação da galera aqui, ao vivo aqui pra vocês. Pra gente ter uma reação legítima. Então a gente vai testar agora. Lá e depois eu vou... Acho que eu tenho que ir. Pega no embalo. Peraí. Põe embalo, sai do lado. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Tá correndo, põe e senta. Aí, ó. Parece que foi normal. Aí, parece que foi de frente. Mas é, ó. Aí você pedala mais rápido. Pedala? Pedala mais rápido e vai sim, ó. Tô como se eu estivesse levando frente, tá ligado? Peraí, é bem mais difícil do que eu achava assim assim. Vou dar um impulso. Vou levar. Vai. Ai, cara... Pode ir. Vai, mano. Vai, mano. Pode ir. Eu vou tentar levar a pista de tira dentro de mim, a pista de tira aqui dentro de mim. É muito estranho cara, parece que dá pra ir assim do início, mas é mais difícil. Porque começa a parada, né? Não, eu comecei vindo já, tá ligado? Tipo, com o bumbum de impulso, que era como se fosse free coaster, tá ligado? É pesado, né? É, faz isso, deixa a bike ir, aí tu bota o pé no pedal que nem free coaster e aí depois tem pedalo. Quando tiver estabilizado tem pedalo. Caralho, estranho. O pedal fica levando, né, Márcio? Tá ligado, né? Tá ligado. Tá ligado, né? Tá ligado. Tá ligado, né? Isso. Tchau! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Caralho, que coisa maluco! Mandou um barispinho, mas eu não estou conseguindo. Hã? Hã? Mas não barispinho. Não estou conseguindo, não. Aí! Quero ver o Edu Capim para fazer essa. Aí, já fica o desafio, hein? Marca ele aqui, quero só ver. Quero ver pedaleria. Quero ouvir pedaleria. O tio, só vai de pedalar para trás? Pedala, agora pedala. Rádio, rodado! FIrda! FIrda, rodada! FIrda! 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 Já merece o like, né? Você já viu isso em outro lugar? Não viu? Não sei! Pra não mexer, né? Tentei fazer assim, ó. Tá ligado? Tá soltando? Gira o contrário. É verdade, acho que é isso mesmo. É, pô, é. Não é pra funcionar assim. Tentei me contando o carro. Vou só mais um pouquinho pra gente poder botar normal. É. Parece que tem uma gelada lá. Ô porra! Ei! Assim jogou. Esperou o contato. Claramente não foi só. Eu tava amarelo. Tentei pra voltar. Não! Tentei pra voltar e pedala. Não! Tentei pra voltar e pedala. Não! O meu pé de vela subiu. Aí, pô. Aí, ó. Caralho é cheio, mano. Caralho é cheio, mano. Valeu o like. Valeu o like. Pelo amor de Deus. Irado. Ah, não. O mais que eu tente. Quando começa a girar assim, o bagulho puxa. Hã? 180. Só um 180. Tá impossível. Cara, comprei a chave de corrente hoje. Juro pra tu. Botei espanou. Isso. Juro pra você, não foi? Caralho, moleque. Na moral. O que é isso? Espanou a cosquinha do bagulho. Ó. Dica importante pra vocês aí, ó. Pra vocês colocarem a corrente certinho. Seguindo como ensinou. Bota no de cima aqui, ó. Parece nada a ver, né? Mas dá certo. Bota aqui, ó. Abraçar o de cima. Já era. Ai, mas eu já sei disso. Mó informação nada a ver. Foda-se, mano. Tem gente que não sabe. Manda no dia em torno de você não, o caralho. Tá ligado? Tá aí sim. Corta aí sim. Aí, como é que eu deixo a roda esticadinha? Pego aqui. Boto minha esposta aqui na roda da frente. Põe aqui, ó. Tum. Deixa eu dar uma forçada aqui, ó. Pronto. O edifício está esticado. Pronto. Pronto. Certo. Bora. Na moralzinho de novo. Pronto, porra. É nóis. Só vai. O Guido está ensinando pra gente. Footplant. Fastplant, sei lá o nome. Isso aí. Ele está tentando fazer lá na quarta e eu estou tentando fazer aqui. Esse negócio aqui. Mostra a nossa aventura. E aí, eu, eu, eu. Chucky. Só. Até a próxima. Tão até a próxima. Tindo. 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 Caralho rapaziada vocês gostaram dessa brincadeira aí deixa aí no comentário Marco Edu Capivar aqui que eu quero ver fazendo isso também beleza compartilha com a rapaziada aí é nós tamo junto